Fala povo, beleza? Hoje estamos tendo um anúncio oficial da Shimano para o novo Dura Ace e o Tegra. Bom, então hoje a Shimano anunciou o novo Dura Ace. Esse enquadramento não está legal. Um novo Dura Ace, só confirmar o nome dele aqui, o R9200, a série R9200. Já tem bastante especulação rolando sobre esse grupo há um tempo, porque a Shimano, de certa forma, tem demorado a vir atrás de algumas tendências de mercado que estão aparecendo aí, ditadas principalmente pela SRAM, que fez o grupo de 12 velocidades e depois fez o grupo wireless e tal. E a Shimano é uma empresa um pouco mais conservadora e ela gosta de testar a exaustão nos seus produtos antes de disponibilizar eles no mercado. Tanto que até hoje você vê, não tem a opção eletrônica do XTR de 12 velocidades ainda. Você tem o XTR-DI2 de 11 velocidades, mas não de 12. Então essa é uma estratégia da Shimano de testar muito os produtos antes de que eles vão para o mercado, para evitar a questão de recall, enfim. Essas coisas, o que não deixa de ser uma estratégia de mercado, né? Se ela é boa ou ruim, aí é o faturamento dela que vai dizer. Mas, então, esse novo grupo, o R9200, eles anunciaram o Dura Ace, o Tegra, um novo sistema de freios e novas rodas. E eles falaram em cinco pilares desse lançamento, que é a nova plataforma, o DI2, eles mudaram bastante a plataforma. A interface, a ergonomia e a forma com que você interage com esses equipamentos. A relação de marchas, que mudou também. E o novo sistema de freios e as rodas, que também são novas. Bom, então o novo DI2, ele está de acordo com a Shimano. Isso aqui é tudo que eu estou falando, não testei o grupo, então isso aqui é tudo de acordo com a Shimano, tá? Já deixa o estirístico aí. Trocas de marcha mais rápidas, um sistema mais confiável e um design integrado. O que é que eles fizeram? A ergonomia e a limpeza do cockpit, eles melhoraram por quê? Esse sistema, como já se vinha, vinha se especulando, ele é um sistema mais ou menos wireless. Por que mais ou menos wireless? Porque ele é um sistema que tem o comando que sai das manetes, ou seja, as manetes, tem uma bateria lá daquela R2032, que é a bateria que usa no batimento, enfim, é um sistema wireless. Ou seja, o sinal sai dali wireless, apesar de que esse sistema tem a possibilidade de ele ser wireless e você usar o cabo também, para ele ficar com a segurança ou se você quiser usar só com o cabo, tem essa opção. Então, isso sai com um comando para o motor lá do câmbio de forma wireless. Mas, a bateria, diferente da SRAM, por exemplo, o sistema da SRAM tem quatro baterias no ciclismo de estrada. Você tem uma bateria em cada passador e uma bateria no câmbio dianteiro e uma bateria no câmbio traseiro. Esse sistema, ele tem uma bateria central para alimentar os câmbios. Então, tem uma bateria que é até uma bateria mais resistente, porque ela não vai ter problemas ali de tomar uma pancada ou de coisas do tipo. É uma bateria com mais força, então, por ela ser um pouco maior, e ela fica ali escondida no quadro e pronto, você passa os cabos para alimentar os câmbios. Mas o comando que vem das manetes é o wireless. Então, é um sistema meio wireless. Wireless com width. Aí, o que eles fizeram além disso, desse sistema mais ou menos, só para falar aqui um pouco da autonomia do sistema, ele está com aproximadamente mil quilômetros de autonomia de bateria. Como que eles fizeram esse cálculo? Eles fizeram um pedal assim, você pedalando duas horas por dia, passando de 50 vezes a marcha do câmbio dianteiro, mudando o câmbio dianteiro 50 vezes nesse pedal de duas horas, e 300 trocas de marcha no câmbio traseiro. Ou seja, uma trocação de marcha muito louca, o que não é o que geralmente acontece. Então, possivelmente no seu dia a dia aí, vai durar mais do que isso. E as baterias das manetes duram de um ano e meio a dois anos, nessas condições também. Tá aí uma coisa explicando mais ou menos como é que é o grupo, né? E eles também mudaram o software, eles desenvolveram um chip de processador lá que ele é específico para esse grupo. Então, de acordo com eles, ele gasta menos energia, ele é quatro vezes mais rápido, ele gasta 75% menos energia e tem menos interferência. De acordo com eles, tem praticamente zero de chance de você ter algum tipo de interferência, conta de rede elétrica ou outras pessoas com grupo. E falando um pouco agora do sistema, sem ser o sistema eletrônico, sistema físico, que é as tecnologias da relação mesmo. Primeiro, ele tá com o Hyperglide lá, que é a mesma tecnologia de passagem de marcha utilizada no XTR, que é um sistema de indexação do cassete que ele é diferente. Ou seja, você tem mais pontos onde a corrente tem aquela... Quando você olha o cassete assim, você vai ver que o cassete tem umas ranhurazinhas em alguns pontos. Esses pontos, eles são os pontos onde a corrente, na hora que você muda o descarrilador, facilita com que a corrente passe para o pinhão de baixo ou de cima. E os novos grupos do Shimano, eles têm muito mais pontos dessa passagem. Então, na hora que você troca a marcha, essa troca acontece muito mais rápido. Então, isso facilita muito a troca de marcha e isso melhora essa velocidade do momento que você passa a marcha, ela já troca ali atrás. As relações mudaram no seguinte sentido no grupo dura-ex, porque o Tegra não tá com isso. Antes, como é que era a relação? Você tinha a compacta, que era a 34-50, isso falando da coroa, né? A coroinha era 34, a 50 era maior. Você tinha a mid-compact, que era 36 na coroinha e 52 dentes no coroão e o tradicional era o 39-53. O que a Shimano fez? Manteve o compacto e o mid-compact e ele mudou o standard para 40-54, ou seja, ele mandou um dente para cada um, tanto no coroão quanto na coroinha. E os cassetes, eles estão com as opções 11-28, lembrando que isso são 12 velocidades, então você melhora o escalonamento, 11-30 e 11-34. Na opção 11-28, o que ficou bem interessante, é que ele anda de um em um pinhão do 11 até o 19. Então, ele vai 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 andando só um pinhão. Já no 11-30, ele vai de um só até o 17 e no 11-34, ele já começa a pular aqui no 15, no 15 ele já vai para o outro. Então, o sweet spot que eles falam, que é o ponto onde geralmente você fica mais ali com a corrente, que é entre o 15 e o 17, tanto no 11-28 quanto no 11-30 você tem esses com só um dente de diferença. E aí, a justificativa da Shimano para não ter feito como a SRAM de ter colocado o pinhão de 10. Porque você melhora o escalonamento. Por quê? De 10 para 11, você tem uma mudança de 10%, ou 11%. De 11 para 12, a mudança é menor. E quanto mais próximo essas mudanças percentuais, melhor. Porque quando você está ali numa cadência, você precisa passar para uma marcha um pouco mais pesada, um pouco mais leve, é melhor que isso seja mais próximo. Então, quanto maior essa distância, principalmente no ciclismo de estrada, melhor. No mountain bike já não faz tanta diferença. Por isso que se aumenta, tem se aumentado o número de marchas. Antes era 7, depois foi 8, depois foi 9, depois foi 10, agora 11 e agora 12. Por quê? Quanto mais pinhões você coloca no K7, mais gradativo é essa mudança de marcha. Então, isso fica melhor. Então, eles preferiram deixar o 11 do que colocar o 10. E aí eles mantiveram as coroas, a estratégia da SRAM de mudar a coisa para passar para o 10, é porque você consegue mudar a coroa, você fica com um range maior. Só que não necessariamente o range é o mais importante, principalmente no ciclismo de estrada. E agora falar do freio, que é um troço importante, porque os freios a disco já dominaram o mercado de uma forma bem expressiva. Só que o freio a disco no ciclismo de estrada ainda tem alguns problemas, que no mountain bike já foram superados. Mas como no ciclismo de estrada o freio a disco é um troço recente, algumas correções ainda não, até então, não tinham sido feitas. Para mim, a mais importante deste novo grupo, assim, além das melhorias que eles fizeram no Free Stroke e no Servo Wave, o Free Stroke, que é um sistema da Shimano que é, no caso é o Servo Wave, que é essa combinação dos dois que é sensacional, porque a modulação e a sensação de frenagem dos freios Shimano, para mim, é imbatível. Então, na hora que você aperta aqui, você tem um movimento livre do freio, o qual as partilhas ainda não começaram a atuar ali no disco, dá uma sensação muito boa, e o Servo Wave é justamente a multiplicação da força ali, na hora que as partilhas estão pegando no freio, que funciona de uma forma muito legal. Mas, o que que eles fizeram? Aqui, como está mostrando nesse diagramazinho aí, eles melhoraram em 66% a redução da deformação, e aumentaram em 10% o clearance, ou seja, o espaço entre as partilhas e o disco. Com isso, você, de acordo com eles, elimina aquele problema que tinha quando você, por exemplo, dependendo da bicicleta, se não fosse uma bicicleta com um garfo muito rígido e um quadro muito rígido, na hora que você pedalava em pé, o disco raspava nas partilhas, dava aquele barulhinho. Ou se tivesse alguma desregulagem, se o disco tivesse um pouquinho empenado, ficava dando... Assim, obviamente você tem um gasto de energia ali, mas muitas vezes aquilo é mais um barulho que enche o saco do que realmente ter uma diferença de performance pra nós mortais, né? E essa diferença de deformação também, assim, às vezes você estava descendo, freando demais, ele dilatava um pouco o disco, isso também fazia com que pegasse... Então, essa mudança aqui pra mim foi a mais importante, porque é um ponto comum aí das críticas do freio a disco, que é justamente esse barulhinho que ele fica fazendo. Então, esse aumento nessa distância aí, eu acho que é super positivo. O sistema foi redesenhado, tanto o Dura-Ace novo quanto os freios não foram uma repaginação, foram sim um novo sistema mesmo, eles refizeram tudo. Esse novo freio, eles mudaram bastante, ele é feito de uma peça única, ele é esculpido em CNC, não sei se é alumínio, mas já feito de uma peça única no qual ele esculpe, já fica pronto o freio, então isso é bem interessante. E no grupo Ultegra você tem as mesmas tecnologias, só que com o design é um pouquinho diferente, mas e com materiais um pouco menos nobres, então você acrescenta um pouco de peso. Mas eu sou apaixonado pelos grupos Ultegra. E só pra finalizar... Ah, e lembrando que o Ultegra, os cassetes, não tem essa versão, deixa eu até abrir aqui pra eu confirmar pra não falar bobagem, ele só tem a versão 11.30 e a 11.34, a 11.28 não tem, e aquela conjunto de coroas 40-54 também não tem. É só o compact e o mid-compact. Pra finalizar só, porque o vídeo já tá longo, as rodas novas, eles lançaram os modelos de roda que são o C36, com 36mm de perfil, a C50 e a C60HR. Essa HR significa Heavy Rider, ou seja, ciclista pesado, ou porque o cara é muito forte ou porque o cara tá gordo. E essa roda, ela tem uma estrutura de enraiamento diferente, então ela tem mais raios de um lado do que do outro, justamente pra evitar a deformação e melhorar a rigidez da roda. A roda, a C36, ela foi feita pra ser extremamente leve, o par dela pesa 1.338 gramas, uma roda com freio a disco, então isso é muito leve. E é isso, essas são as novas rodas, né? E esse é o lançamento da Shimano. Aí finalmente, oficialmente, temos o lançamento oficial aí do novo Dura Ace, com esse sistema meio wireless e meio com cabo. Então, não sei o que vocês acharam, deixem aí nos comentários, e a gente fala mais depois. Like no vídeo, esquece o meu canal. E é isso, tchau. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma